Música Facilitar e incentivar a instalação de painéis solares em todo o país. É o que propõe um conjunto de medidas que serão adotadas pelo governo federal para tornar mais simples o processo de geração de energia em casos, em casas e também em prédios comerciais. Dono de um posto de combustíveis em Taguatinga, cidade a cerca de 20 km de Brasília, Ezio Kozlovski usa a luz do sol para gerar energia elétrica em sua empresa. Ele investiu R$ 70 mil para instalar 40 painéis solares que produzem os 1.250 kW que o estabelecimento consome por mês. A produção permite ao empresário pagar apenas a taxa mínima de R$ 55,00 cobrados pela distribuidora de energia elétrica. A vantagem financeira é uma energia limpa, o meio ambiente vai agradecer e acho que vai ajudar o Brasil. Para ter em casa esse tipo de geração de energia, é necessário conseguir a aprovação do projeto pela companhia elétrica. O processo completo dura em média 60 dias. Matheus de Sordi é dono de uma empresa que instala painéis solares, está otimista com a proposta da Anel e espera que a isenção do imposto traga mais clientes para a sua empresa. Além de ter um aumento na procura, as pessoas, os consumidores, estão mais cientes de como funciona, eles têm uma ideia melhor de como funciona esse tipo de sistema. O projeto quer estimular a alta geração de energia e o foco são residências com consumo médio de até 200 kWh por mês. O investimento em painéis solares para gerar o que consomem seria de R$ 12 mil e o custo seria recuperado em cinco anos. A Anel calcula que 700 mil residências podem aderir ao programa até 2024. Entre as medidas propostas pelo governo estão a simplificação nas regras para geração em casas e prédios comerciais, mudança na tributação da energia produzida e fomenta o investimento industrial no setor. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, prevê que o consumidor não pagará o ICMS sobre a energia que ele próprio gerar, mas apenas sobre o excedente que ele consumir da rede de distribuidoras. Quatro estados já aderiram a essa definição da isenção do ICMS, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Goiás. E a nossa expectativa é que os outros estados também vão aderir a essa isenção. Está em estudo por parte do governo federal a questão também da isenção ou da redução da incidência de imposto de importação, porque ainda é parte desses equipamentos que são importados. Também a questão do PIS-COFINS, que é outra incidência que hoje existe, mas é exemplo do ICMS que está em estudo a possibilidade de isenção. O governo estuda também uma linha de crédito para a compra de equipamentos. A audiência pública para discutir as novas medidas está aberta até 22 de junho. Mais informações no site que aparece na sua tela.